A Rabina coloca outra pergunta aqui. Minha pergunta é, posso citar um autor clássico da área sem citar a referência? Não. Por exemplo, Weber, Marx ou Platão? Não. Independente do autor. Pode ser um autor clássico, pode ser um autor não clássico. Você faz a citação, você aponta a autoria. Ponto. Simples assim. Ah, mas eu estou lendo um livro, sei lá, do fulano de tal, e o fulano de tal cita o Max Weber, cita o Karl Marx. Ok, você faz citação de citação, não tem problema nenhum. Mas você não pode, por exemplo, colocar lá uma frase. Eu vou dar uma frase bem absurda, do tipo... Nem tudo é tão ruim que não possa piorar. Weber. Weber, em qual livro? Weber, em qual artigo? Weber, em qual obra? Tá? Então, você cita... Ou então, assim, nem tudo é tão ruim que não possa... Segundo pensadores, nem tudo é tão ruim que não possa piorar. Peraí, segundo quais pensadores? Tá? Então, tudo que você citar tem que ter referência. Tchau, tchau.